Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui O GC galera, galera esse item já está disponível agora com 500 cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês, beleza? Então pessoal, a gente tá aqui no mapa, o que a gente tem que fazer aqui galera? Se você nunca jogou esse jogo, você vai clicar aqui, vai tá treinando Depois você vai tá derrotando os caras aqui, galera É isso que você faz esse jogo, treina e depois derrota os caras aqui galera Aí vai derrotar, deixa o perteiro sem querer Aí derrote aqui, beleza? Vai tá contando aqui, a missão galera é o seguinte Derrotar o nube, derrotar o cowboy, segunda fase lá Vamos lá, segunda fase Você vem aqui e vai entrar aqui, ó Você vai ter que ter troféu pra passar de fase galera Então você tem que derrotar bastante carinha aqui, ó Você tem que conseguir os troféus, beleza? Você vai vir aqui e derrotar aqui o cowboy Derrotou aqui o cowboy Vai tá contando galera Beleza? Aí contou a missão ali, ó Tá vendo? Agora você vai ter que fazer o que? Conseguir 99 peixe legendário Galera é difícil, você pode tá vindo aqui Se você tiver pouco troféu, vai no primeiro lá galera Aqui é bem difícil, galera Que demora os peixe lendários Aí se você conseguir 99, você para Beleza? Parou aqui Aí você clica aqui Resgata o seu item, beleza? É isso que você tem que fazer, galera Demora um pouco os 99 lendários aí Se você conseguir, é só clicar aqui E tá reivindicando o seu item Beleza, pessoal? Vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós e tchau!